Senhoras e senhores, a gente vai agora direto para os Estados Unidos, um amazonense que mora lá, enfrenta, ele que está lá junto com os moradores, enfrenta um dos maiores furacões da história do país. Eu converso agora com o Vitor Azevedo, ele é empresário. Vitor, boa noite, apreensivo, como todo brasileiro. Isso, Siqueira, estamos aqui, muito apreensivos, preocupados, alertas, mas de uma certa forma a gente está tranquilo, porque os anos de morar aqui, de experiência aqui, já faz com que a gente tenha um pouco de casca grossa nisso. E aí, então, nós nos preparamos, como é de orientação das autoridades, sempre com o nosso kit de sobrevivência em dia, com baterias, lanternas, geradores, para quem tem geradores, geradores abastecidos, power banks, comida enlatada, água, um galão de água por dia, por pessoa. É recomendável a gente ter um estoque para sete dias de comida enlatada, de água, para que, mesmo após o furacão, dependendo dos danos causados, nós, porventura, precisarmos, nós temos aqui o estoque para se manter alimentados e água, que é essencial. A região que você mora, ainda transitam normalmente ou já há uma evacuação, a preocupação entre os moradores? Bem, Siqueira, aqui onde eu moro, eu moro em Orlando, bem próximo, inclusive, aqui da Disney, bem do lado da Disney. Orlando fica bem no centro da Península da Flórida. Esse furacão é um furacão atípico, porque ele é o primeiro, depois de 100 anos, que teve a formação agora vindo, se formando no Golfo do México e vindo em direção à Flórida, fazia 100 anos que não acontecia isso, e ele está vindo com uma potência muito forte, né, porque o combustível do furacão são justamente as águas quentes do Golfo, né, enquanto as águas do Golfo estão quentes, estão alimentando ele, então ele já chegou à categoria 5, quando estava passando pela frente de Cancún, ele reduziu de categoria para 4, aumentou de novo na noite de ontem para 5 e hoje pela manhã reduziu a 4, mas o interessante é que ele também tem uma medição dos furacões que se chama o nível de pressão, quanto menor o nível de pressão, quanto ele tiver baixa pressão, é que se torna o furacão mais devastador, e ele está entre os 5 de menor nível de pressão da história, e isso torna muito preocupante. Mas enfim, mais preocupante, se é que podemos dizer assim, para a região do litoral, onde fica Tampa, Sarasota, num intervalo entre Tampa e Sarasota, que está previsto de ele atingir o solo lá, nessa região, isso como está mostrando na imagem, e ele vai cruzar a Flórida todinha, e vai sair lá do outro lado na região de Daytona Beach, de Cabo Canaveral, lá onde fica a NASA, né, o lançamento dos foguetes. E nessas duas faixas litorâneas, tanto a oeste quanto ao leste, estamos com a ordem de evacuação nessas áreas. Qual a orientação? Na região de Tampa, Clearwater, de Ana Maria Island, que fica para essa região do povo. Quais as orientações, quais as orientações, nesse momento, das autoridades? As autoridades agora estão com a ordem de evacuação nas áreas litorâneas, tanto do oeste quanto do leste, e com a ordem de evacuação para áreas que, para pessoas que residem em mobile homes, que são aqueles trailers, né, aquelas casas que são muito frágeis, né. Agora, o noticiário americano, você que está acompanhando aí, obviamente, eles geram preocupação pelas notícias, eles estão atualizando a cada instante? Eles sempre fazem uma atualização, são 24 horas, existem canais aqui de televisão que ficam 24 horas acompanhando a movimentação do furacão, tanto a sua força, o seu potencial de dano, de risco, e nós ficamos muito bem informados. O que aconteceu há dois dias atrás foi que um grande jornalista aqui da rede americana NBC, numa entrada ao vivo, justamente para dar as atualizações de uma movimentação do furacão, ele até se emocionou de tão forte que esse furacão está se demonstrando e o quão perigoso é para a população, principalmente nesse litoral ali de Tampa, né, porque o grande problema de Tampa é que Tampa não fica, bem dizer, frente mar, ela fica no fundo de uma baía e o furacão vem com a sua força empurrando a água para dentro dessa baía e a água não tendo para onde escoar, ela vai invadir a península. E por isso que a região de Tampa é o mandatório de evacuação. Vitor, pela sua tranquilidade, eu percebo que você está no abrigo já seguro, tranquilo, né? É, eu estou aqui na minha casa, né, que nessa minha região não existe ordem de evacuação, né, só existe a ordem de nós ficarmos em casa, protegidos, né, com todo o kit de sobrevivência, como chamam aqui, mas agora que nesse momento aqui, olhando aqui na janela, né, já está, já começou os efeitos do furacão aqui, que são os ventos, mas ainda assim, são os ventos ainda bem modestos, né, digamos assim, e uma pequena garoa, né, mas ele aumenta, ele, a tendência dele ao atingir o solo na entrada que a gente chama de landfall em Tampa é que ele diminua de categoria ao atingir o solo e nessa diminuição de categoria, é, é, a esperança, né, o que as previsões apontam é que ele chegue aqui na região de Orlando, na Central Flórida, na categoria 1 e ele vai atingir, segundo as previsões, com categoria 3, mas ainda assim, categoria 3, é, são ventos de, na faixa de 130 milhas por hora e é bastante forte. Vitor Azevedo, o meu muito obrigado de verdade, eu queria que você ficasse atento, porque nós vamos abusar você, nós vamos, nós vamos chatear você mais uma vez, vamos pedindo informações, você a partir de agora está contratado, é o nosso correspondente norte-americano, brasileiro, nos Estados Unidos, o Vitor mora há quanto tempo nos Estados Unidos, quanto tempo? Dez anos, se quer. Dez anos, e conhece bem, sabe bem o que está falando, está com propriedade, ele sabe o que está falando, então, meu querido, obrigado por sua participação e já, a qualquer momento, a gente atualiza o nosso povo, durante a semana a gente vai atualizando e eu conto com sua ajuda, viu? Obrigado, Siqueira, pela participação, eu fico feliz em poder ajudar e levar a informação confiável, porque nesse momento, por incrível com careça, tem muita gente propagando notícias que são inverídicas, que são, que não são honestas, digamos assim. Vitor, Vitor, tem uma notícia, Vitor, tem uma notícia aqui, que está girando aqui no país, que eu não quis acreditar, mas que as autoridades instruíram aos moradores a escrever o nome das pessoas na pele, em caso de morte, desaparecimento, fica fácil elas serem identificadas, isso provavelmente é uma mentira, é uma fake news. Não, não, Siqueira, eu não, pelo menos, eu não ouvi nenhuma notícia nesse sentido, não, não existe essa instrução de anotar os nomes no corpo, não, não existe. Obrigado, querido, obrigado, muito obrigado. Eita, meu Deus do céu, imagina, você saber que vai chegar, né, você está sendo avisado. E olha, imagens lá, coloca a tela cheia, Elis, coloca a tela cheia, olha, o Milton está com a peste, viu, o tal do Milton está vindo, olha, olha para aí, ele nem chegou, o Milton é o cão, ele nem chegou, já, olha, já começou com estragos.